Você acabou de receber uma máscara da Fisher & Paykel Health Care para ser utilizada com CIPAP, equipamento de pressão positiva contínua. Além deste vídeo, você também deve consultar o manual de instruções para obter informações adicionais sobre advertências específicas e precauções de segurança. Algumas das etapas demonstradas podem já ter sido abordadas pelo seu profissional de saúde. Você encontrará na embalagem da sua máscara, uma máscara inteiramente montada e pronta para ser utilizada, um manual de instruções e um guia de fácil colocação. Remova a máscara, as instruções e o guia de colocação da embalagem. Siga as instruções de colocação apresentadas no guia até que você esteja familiarizado com a adaptação da nova máscara. A Fisher & Paykel Eason está disponível em três tamanhos, pequena, média e grande. É fácil ajustar a Fisher & Paykel Eason. Siga a sequência simplificada para obter os melhores resultados. 1. Remova a cobertura plástica cinza da vedação Roll Fit. 2. Prepare a touca de fixação. Com uma das mãos, estique a touca de fixação, de forma que possa ser posicionada em sua cabeça. 3. Segure levemente a máscara sobre seu rosto, garantindo que a vedação se encaixe sobre o seu nariz. Coloque a touca de fixação na cabeça e posicione a máscara sobre o nariz para obter uma vedação confortável. 4. Prenda o clipe da touca de fixação para fixar a máscara. 5. Ajuste a touca de fixação, apertando ou soltando as tiras de velcro nas laterais da cabeça. Asegure-se que a parte superior da vedação esteja estável sobre a ponte do nariz. Em seguida, ajuste a touca de fixação, apertando ou soltando as tiras de velcro inferiores, abaixo das orelhas. Observe que o ajuste da tira cefálica é feito uma única vez e os ajustes diários devem ser feitos somente nas tiras superiores e inferiores. 6. Para remover sua máscara, simplesmente desprenda a presilha, empurrando-a ou girando-a levemente na direção do queixo. E segurando a vedação, remova a máscara por cima da cabeça. O CIPAP deve ser utilizado sempre que você for dormir. Após colocar a máscara, conecte o circuito respiratório à máscara e ligue o CIPAP. Para melhores resultados, pode ser necessário realizar alguns ajustes finais na sua máscara, já em sua posição de dormir, com o CIPAP ligado e na pressão prescrita. Se houver vazamento, reposicione sua máscara. Afaste levemente a máscara do seu rosto para permitir que a vedação ocorra. A vedação Roll Fit se ajusta automaticamente.